Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje para uma edição especial de Natizas na Bahia? A gente veio contar para vocês tudo o que aconteceu no Super Bowl entre Taylor Swift e Travis Kelsey. A nossa Laurinha está vivendo uma fanfic, todo mundo sabe. A gente fez há um tempinho atrás, logo, quando esse lançamento estava no auge do início, do amor. Uma timeline completa dos eventos, de como é que eles ficaram juntos. Então esse vídeo nem vai ser focado nisso. Mas, pô, ele trouxe aí o segundo Super Bowl direto e o terceiro Super Bowl da carreira para casa, o Travis, no caso, nosso papai. E a Taylor Swift, gente, não ligou para o jet lag. Não ligou para o fato que ela estava performando, literalmente, no dia anterior em Tóquio. Foi prestigiar o amado dela. No Allegiant Stadium, um estádio que a gente conhece muito bem, porque fomos num show lá em 2022, em Las Vegas. Foi maravilhoso. E a gente falou, cara, temos que cobrir tudo o que aconteceu, porque teve muita coisa que aconteceu. E a gente está na Bahia porque, assim, carnaval, né? Então a gente vai ficar aqui na Bahia mais um tempinho. A gente não queria deixar esse vídeo sem chegar para vocês, mas, sabe, porque já ficamos quase uma semana sem vídeo no canal. E por isso que está, assim, a ambiance novo. Tem aí barulho de água, vai ter cachorro conversando, tem mais gente nessa casa. Então, a nossa estúdio não é só nós, então vai ter barulho. Essa coisa meio vaza, acho que vai dar ambientação para esse vídeo novo. Exatamente, gente. Então, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, ajuda a gente, apoia a gente nessa nova empreitada meio natureza das matizas. Matizas ao natural, entendeu? Com o som de pássaros e piscina e cachorro. Cabelo de praia. Cabelo de praia e sem maquiagens. E é isso, tudo mente natural. Então dá um like nesse vídeo, já comenta aqui o que você achou de tudo que aconteceu no Super Bowl. E vai seguir a gente também nas redes sociais, para você ter esse contato mais direto com a gente no Twitter, no Instagram. Para você poder ter mais coisas com a gente, não só esse contato aqui de audiência e youtubers, né? Como todo mundo sabe, esse vídeo não vai ser focado na timeline, mas a gente vai dar uma relembrada, né? O Travis Kelce iniciou a fanfic, né? A Taylor Swift namorou por seis anos, o Joe Owen. Todo mundo achou que ele seria aí um possível endgame. Quando acabou também, muitas pessoas falaram assim, olha, torcia a favor do casal, mas já esperava. Porque a Taylor não era ela mesma com ele. A Taylor é espalhafatosa, a Taylor gosta de mostrar o que ela tá sentindo. Ela não se esconde, ela não tá nem aí pras câmeras, em ser a pessoa mais famosa do mundo e se esconder. Mas ela viveu isso com o Joe Owen. Quando terminou, ela começou a se relacionar com pessoas que a galera não gostou tanto, tipo o Mary Healy e tal. E aí, quando a fanfic Travis Kelce e Taylor Swift começou a pipocar, que antes eram só rumores, a galera falou, ó, eu jamais usaria esse prazer. Mas acabou que era verdade. E como isso tudo começou, gente? Todo mundo sabe que no show da Taylor Swift a gente tem as French Braceless. Isso aqui não é necessariamente da Taylor Swift, mas é uma French Braceless de show. E a gente costuma fazer, entregar, trocar, tem os pacotes VIPs que você ganha pulseirinha. E todo mundo que tá aí nesse lore da Taylor, que sabe de como é que as coisas funcionam, faz a bendita da pulseirinha. E o Travis Kelce fez a bendita da pulseirinha. Ele e o Jason Kelce, seu irmão, nosso tio, que também é jogador de futebol amadíssimo nos Estados Unidos, tem um podcast junto chamado New Heights. E ele chegou a dizer que ele queria no show da Taylor, ele fez as French Braceless, ele queria ver a Taylor. Ele ficou muito triste que ela não aceitava ninguém no camarim, que até então ele era um perfeito estranho. E ele chegou a dizer assim, eu queria ter visto ela pra dar uma French Brace, pra dar meu número pra ela na French Brace. E ele não deu nada. Ela não quis me ver, porque ela não quer ver pessoas que não sejam amigas dela. Ela viu, ela achou doce, ligou pra ele e falou assim, quer sair comigo? E aí o resto é história, o resto é o que a gente tá vendo aí agora. Exato, e a primeira vez que a gente viu eles, assim, juntos num mesmo lugar, foi quando ela foi pela primeira vez prestigiá-lo em um jogo de futebol. Ele primeiro foi vê-la, né, na The Arrows 2 e chamou ela pra assistir um jogo dele. Essa foi a primeira vez que a gente teve um contato com os dois no mesmo lugar. E a gente ficou, meu Deus, eles vão começar um namoro, meu Deus, será que isso realmente vai acontecer de fato? Só que assim, já estava acontecendo, né, na verdade. Um tempo depois, quando a Taylor foi nomeada pessoa do ano pela revista Times, ela contou pra eles, e ela ligou pra ele, né, assim que ela ficou sabendo das friendship bracelets. E eles já começaram a sair, que eles tiveram um momento onde ninguém sabia deles. E que foi maravilhoso esse momento, porque eles puderam se conhecer sem a interferência de ninguém. É, e foi muito maravilhoso também, que tipo assim, eles realmente se jogaram. Porque, cara, é a primeira vez que ela tá namorando uma pessoa, não é da mesma área dela, mas é uma pessoa que é tão grande no campo dele, no campo que ele atua, quanto ela é na música. Então é um cara totalmente focado, ele é atleta, pô. Ele tá sempre trabalhando, ele tá sempre jogando, ele tá ali nos campeonatos. Ele tá sempre trabalhando, mas mesmo assim, ele foi no show da Argentina, a gente ficou meio puta, porque ele poderia ter vindo no show do Brasil, mas não deu. Ela tava sempre nos jogos dele mesmo, com a The Arrows 2, rolando com menos solta. Então a gente tava, tipo assim, tá aí duas pessoas extremamente bem-sucedidas nos seus campos, atarefadas e colocando realmente um esforço consciente pra fazer aquela parada dar certo. Foi muito interessante. Exatamente. Tipo assim, no primeiro intervalo que ele teve ali de treinos, ele foi pra Argentina, não é do lado, né? Ele viajou. Não, ele foi pra outro estado, né? Não, ele foi pra outro país, tipo assim, no sul do continente pra ver ela. Então assim, foi realmente uma coisa que a gente tava ficando... A gente, nunca alguém fez coisas assim pela Taylor. É a primeira vez, e ela já teve vários namorados na indústria, a gente sabe. Só que a gente nunca viu isso, tipo, ser uma pessoa colocando tanto esforço assim pra acompanhar, pra ver a Taylor e pra apoiar a Taylor nas coisas dela. Então todo mundo já está apaixonado por esses dois e eles já são nossos pais. O mais próximo que a gente teve, assim, analisando um pouco o histórico de namoro da Taylor, que eu acho que a pessoa, tipo assim, não tinha medo, falava dela assim. Foi o Tom Hiddleston, mas aquilo lá foi um fling de verão, não foi uma coisa muito duradoura. Porque se a gente for olhar os namoros mais longos da Taylor com pessoas da indústria, o Calvin Harris e o Joe, eram pessoas que tinham um mega vergonha na Taylor. Velho, o Calvin Harris pediu pra ela usar o pseudônimo em This Is What You Came For, depois virou uma treta no relacionamento deles. O Joe era um negócio assim, menino, parecia que os dois eram bandidos. Aham, tipo assim, ele não queria, ele estava ao máximo falar sobre ela, não mencionava o nome dela, era um babado assim, sambando pra não falar dela. Cara, e era um cara que gostava de música, colaborou em diversas faixas com ela. E usava um Grammy com ela mesmo? E usava um Grammy com ela mesmo? Assim, de noite. Só que eu acho que, assim, é muito louco quando a gente é adulto, que a gente vê que, cara, a gente pensa que todo relacionamento vai ser ruim ou todo relacionamento vai ser bom. E não é, as pessoas são seres humanos, elas erram, elas acertam. Mas é muito louco pensar que, tipo assim, não é que todo relacionamento que ela viveu foi ruim ou abusivo. Todos eles foram relacionamentos que acabaram por algum motivo. Só que agora que ela tá num relacionamento com um cara que realmente, tipo assim, vive o amor que ela sempre escreveu nas músicas, ela percebe que ela nunca viveu nenhum desse tipo de amor. Exato. Porque agora que a gente tá vendo, tipo, demonstrações públicas de amor e a Taylor falando, nossa, ninguém nunca fez nada disso por mim. A Taylor, tipo, saindo da boca da Taylor. Tipo, a pessoa que escreve as músicas românticas, pelo menos contemporâneas, mais profundas da nossa geração. E ela falando que, tipo, ninguém fez... Cara, ela tava falando com o After Party aqui, se adiantando um pouco, ela falou com a namorada do Drew, do Chainsmokers, que o simples fato dele sair do banheiro correndo pra cantar Love Story, You Belong With Me, com ela lá no After Party da Super Bowl, em Las Vegas, foi a coisa mais romântica que ela viveu. A Taylor Swift. A Taylor Swift. Que escreveu músicas como, sei lá... Enchanted. August. Illicit affairs. Invisible String. Ela falou que isso foi a coisa mais romântica que ela viveu, ou seja, a menina tava mal das pernas nos últimos relacionamentos dela. Exatamente. Os caras estavam realmente fazendo o mínimo. Gente, porque não é porque você tem um namorado que não te trai, que não cospe na sua boca, que não bate na sua mãe, que você tá vivendo um grande mousse do romance, né? É, um grande filme de comédia romântica. Não é bem isso, gente. E, assim, desde que Travis e Taylor tão nessa coisa meio homem, que ninguém liga pra ninguém, pra parar. Ela falou literalmente no último jogo, tipo assim, que eles ganharam a liga deles pra conseguir se classificar, pra participar do Superbom, que é a final do campeonato da NFL. Que ela, tipo, chegou ali, ó, tá cheia de câmera, que ela falou, eu não ligo. Ela não tava nem aí, cara. E ela tava lá vendo o namorado dela, malucão, cantando, tipo, uns fontiante do time, né? Você tem que lutar pelo seu direito de festejar. Gente, ele é muito micoso, ele é muito hétero, ele é muito testosterona, a gente fica, tipo, assim, a mulher que já escreveu o Folklore, o Evermore. Não, é um pouco difícil, né? Mas, assim, às vezes, as pessoas mais que a gente acha que são mais distantes são as mais parecidas. É um gramô. É um ogro amoroso. É um ogro amoroso. Eu fico falando, cara, porque eu já me relacionei algumas vezes com homens estrangeiros, e nada se compara, realmente, ao tempero de você se relacionar com a pessoa do seu país. É bem... Eu admiro todo mundo que é aí que faz, né? Casais... Intercontinentais. Mas que não é interracional? Como é que é o nome disso? Interpaís? Internacionais? Interpaís? 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 Internacionais? Enfim, eu admiro muito vocês que fazem dar certo, mas a gente sabe que, às vezes, dividir ali, porque a tela demorou por muitos anos os homens de outros países, né? Então, dividir... É a popoca! Olha, gente, peraí, uma pausa no vídeo, porque olha essa coisinha mais fofa. É a popoca, né? É a popoca. Pipoca Maria. E, assim... Cara, é muito legal também ver pela primeira vez ela namorando um cara que, tipo, apesar de ser esse ogro amoroso que a gente ama tanto o Travis do jeito que ele é, ele é um cara que parece muito com ela, tipo, em núcleo familiar, eles são ali, eles gostam de futebol americano, tem aquela all-American family, eles parecem fisicamente. É o tipo de cara que ela devia, tipo assim, admirar no colegiado. O Drew devia ser assim, os Drew da escola. Ah, com certeza. E, assim, agora ela tá vivendo finalmente a fixinha dela, ela, tipo assim, tudo que ela escreveu no Fearless, ela meio que manifestou para viver hoje, aos 34 anos. E aí, eles chegaram na Super Bowl e ela já chegou abafando, a gente já sabia que ela ia pegar o jatinho dela e cagar pro jet lag pra ir pra x-j-l na maior noite da carreira dele, estando junto com ele. Exato. E ela chegou lá, gente, não chegou sozinha, não. Ela chegou com um bondão inteiro dela, tinha a Spice, ela chegou com a Blake Lively, tipo, sentiu pessoas como pôr uma carta nele também chegando. E foi dar um abraço nela. E foi dar um abraço nela. Os pais dela estavam no camarote. Os pais dela estavam lá, tipo, tava todo mundo lá. Inclusive, a Lana Del Rey foi lá, ela tava torcendo pro... 49ers. 49ers, mas aí ela foi lá, tirou a blusa, deu um abraço na tela, ficou lá com ela. Então, assim, tava todo mundo num bondão pra viver esse momento marcante dela nas arquibancadas, vendo o seu atleta levar para casa. E, gente, foi um jogo totalmente emocionante, assim. Eles começaram perdendo e perdendo até os 45 do segundo tempo, porque eles conseguiram empatar o jogo pra ir pra prorrogação. E na prorrogação, eles também começaram perdendo e no final viraram uma virada, assim, histórica nos últimos 3 segundos de jogo. Caralho. Só amontoando aí aos números 13. Gente, todo mundo sabe, todo mundo que é fanatista sabe que o número 13 é o lucky number dela, é um número muito importante pra vida, pra carreira, o tanto de números 13 que unem esses dois, principalmente quando o assunto é Super Bowl, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Olha só pra vocês terem ideia, eles jogaram a Super Bowl 58, essa foi a Super Bowl 51, 5 mais 8? 13. Foi em 11 de fevereiro, 2 mais 11? 13. Foi versus os 49ers, 4 mais 9? 13. Foi no halftime score, foi tipo assim, no meio tempo ali que eles viraram, que foi 10 mais 3, que é igual a... 13. Em 2023, quantas vitórias o Kelsey teve junto do Chiefs? 13. Quantas play-ons, tipo, jogadas, a gente não entende, mas que eles tiveram no jogo? 13. Isso aí é... All along, there was an invisible strength. Isso aí é a definição de, tipo assim... Tinha uma cordinha que tava ligando esses dois desde o início, porque é muito 13, gente. É. E aí, obviamente, eles venceram, foi eletrizante, a bicha quase teve um infarto, foi lá e tal, ele deu pra nós a parte 2, né, porque agora não era mais Five for a Right to Party, era... Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! E ele tava assim, o Travis Kelsey é um mood, ele e o Jason, porque o Jason, o irmão dele, pra quem não sabe, jogava pelo Eagles, já fizeram o Super Bowl juntos, foi um evento midiático ano passado, o Kelsey Super Bowl, e infelizmente o irmão dele já tava lá numa posição que ele toma muita porrada, defesa, né, o centro arma muitas jogadas, ele tem 36 anos, então ele tava debilitado, se aposentou agora, disputou o último campeonato dele, e tava lá extremamente chapado, realmente torcendo pelo irmão, e o irmão também, quando ganhou, deu o nome, porque tem, acho que uns 4 dias que o Travis não deve estar sóbrio. Ah não, ele tá vivendo nesse mood, assim, nesse raro de bebe... Carnaval! Ele tá vivendo o carnaval deles lá, porque, gente, a imagem do Travis falando, e no discurso das pessoas, ele tá assim, chapado. Ele tá sempre caindo de bebo, daí eu estaria fazendo o mesmo. Ele acabou de ganhar o maior prêmio do futebol americano, então assim, o Silvio também estaria igual. Se eu parar pra pensar, gente, esse casal é foda, porque no mesmo semana que a Taylor ganhou o Grammy, que é o maior prêmio do mundo da música, ele ganhou o Super Bowl, que é o maior campeonato do futebol. Caralho! Isso, tipo assim, mesmo se eles terminarem amanhã, nunca mais eles vão repetir esse feito na cultura pop. É bizarro! E é mais bizarro ainda, gente, que se eu for parar pra pensar, essa fanfic continua, ela só fica melhor quando a gente vê quem tava lá na plateia torcendo pro 49er, gente. Eram pessoas que, ao longo da carreira, já ativamente fizeram mal pra Taylor, tipo o Justin Bieber, Hailey Bieber, como as Kardashians, estavam todos lá torcendo pro 49er, a gente veio ver e engolir a Taylor, não só o time do namorado dela ganhando, mas ela lá sendo a primeira dama do babado. Puta, não, sério. E assim, outras coisas aconteceram, como uma after party gigantesca, que teve aí vários momentos, obviamente, eles cantando You Belong With Me, Love Story. É tipo assim, eles muito apaixonados, eu vi um tweet que eu ri muito, que eles dão aquela energia de pais jovens, de menina adolescente, que fazem ela pagar muito mico em festa, por causa do PDA. Eles acham que eles têm a mesma idade? Que eles juram assim, é tipo aquela mãe de meninas lavadas, hi guys, you keep me young. Uma coisa bem micosa, eu tô doida pra ver os filhos deles, que vão ser muito realiza do Pop, os Né, pro Baby mais gostava, independente do que eles escolherem fazer, vai ser tipo tudo de bom. E assim, foi muito bonitinho ver a mãe dela, o pai dela estavam lá, realmente foi um evento de família, dá pra ver que ela tá totalmente integrada, ela é muito próxima dos pais dele já, do Jason, o cunhado dela, da mulher do Jason, que também é cunhada dela hoje em dia, tipo assim, doida pra ver ela com as sobrinhas do Travis também, né, e as filhinhas do Jason, e vai ser muito fofo, todas as interações, a gente tá vendo a Tendo Switch realmente, finalmente, com um cara que tem, sei lá, a idade é igual, eles têm a mesma idade, eles nasceram um mês de diferença um do outro, eles têm famílias, núcleos familiares parecidos, eles têm o mesmo tipo de prestígio em suas áreas, e assim, o Travis tá tipo, levando de letra o fato que agora ele tá namorando uma pessoa que é mais famosa do que ele, porque ele tem respondido perguntas capriciosas o tempo todo, todo mundo sabe que tem essas conferências de imprensa, principalmente antes de grandes campeonatos, Copa, não sei o que, e os jogadores têm que fazer essas coletivas de imprensa, e ele tem respondido várias perguntas, pergunta capriciosa, tanto que ele ou fala alguma coisa, tipo assim, pra dar manchete falando mal dos Fornitoners, ou pra falar alguma coisa, algum furo sobre ele e a Taylor. E ele levou, como vocês viram aí, como um mestre de PR, olha só, quem vai ganhar lá não sou eu, isso que eu sei. Exato, é porque a gente tem que lembrar, gente, que igual a gente disse no início, a Taylor Swift é gigantesca no mundo da música, no mundo do futebol, ele é a Taylor Swift. É. Tipo, a Nath falou que ela tava lá nos Estados Unidos, e ela viu, tipo assim, o Travis o tempo inteiro. Eu vi ele mais que a Taylor, eu tava na semana que o Night 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 estreou, eu vi um bad miseruzinho, na Times Square, o Travis, eu não conseguia sair de casa sem ver ele, ele é garoto propaganda de todas as grandes marcas, de telefone, de comida, de roupa, porra, ele é muito grande nos Estados Unidos. Ele é extremamente bem sucesso. É por isso que aquele cara que é burro, que não sabe nem o que é geografia, acha que ele é maior que a Taylor no mundo, não é? Eu acho que os Estados Unidos é o mundo, não entenderam ainda que a Taylor é global. As ligas dos Estados Unidos, tipo NBA, NFL, quando eles ganham os anéis, ou os prêmios, eles se chamam de World Champions. Campeões Mundiais. Campeões Mundiais dos Estados Unidos. É, o Kansas jogando versus Califórnia. É demais, eu sei que é demais, mas enfim, moving on, guys, agora a gente vai falar um pouco também. As coisas legais do Super Bowl, tipo o Usher performando no Super Bowl, foi maravilhoso, ele contou os grandes hits da carreira, chamou pessoas incríveis como a Her, o Will.i.am, o Luda, Cris e o Lil Jon, que participaram do maior single da carreira dele, que é IA, e obviamente a nossa amada Alicia Keys, que cantou com Maibu, um dos maiores singles da carreira de ambos. Foi maravilhoso, ele andou de patins, foi tipo assim, maravilhoso, pra nós mileniais, ou genes e velhos, foi tipo assim. Foi o momento, e não é só porque a gente é muito fã dele não, tá gente? Porque a apresentação foi incrível, foi maravilhosa mesmo, foi um show do intervalo do Super Bowl, que vai entrar pra história, com certeza. Foi bem legal. Ele fez uma coragem legal da playlist, eu sei que não contou todas, porque tem muito hit, gente, uma máquina. Tem 15 minutos ali pra fazer coisa, gente. Porra, foi muito. O que ele podia fazer nesses 15 minutos, ele fez, ele entregou perfeitamente bem, maravilhoso. É a maior noite da música, pra qualquer artista, então foi assim, uma honraria muito merecida, porque eu achei, porra, escreveu o nome dele na história da música, e ele merecia. Houve também algumas polêmicas, tipo o Andy Reid, que é o coach Reid, que é o treinador do Kansas City Chiefs, que meio que tipo assim, é o pai do Travis Kelce, interessante. Outra visible string, que a Taylor tem com ele, ele já era amigo do pai da Taylor, antes de conhecer o Travis, então ele conhece a tela desde menina. Exato. O coach Reid, que é tipo assim, o pai da galera do Kansas City Chiefs, do time do Travis. E chegando lá, obviamente eu não entendo porra nenhuma de futebol americano, mas a gente sabe que tem que conquistar as jardas pra fazer o touchdown, e eu acho que às vezes eles poupam os jogadores do ataque, tipo o quarterback, ou o tight end, que é o caso da posição do Travis, eles não jogam o tempo todo. Então a gente fica assim, porra, que eles não estão no campo? E o Travis chegou uma hora pro coach Reid, pro treinador Reid, e ele meio que chegou, tipo meio que com força, caralho, ele me coloca no jogo com o treinador, porra, eu quero jogar, eu vou marcar pontos se você me colocar. Só que ele jogou de um jeito, o treinador não estava esperando, é um homem mais velho, meio que perdeu o balanço, e a galera usou isso pra vilanizar o Travis, pra falar não sei o que. Foi bonitinho, que depois o coach Reid falou, cara, ele me mantém jovem, eu amo esse menino, vê que ele tem muita força pra jogar, me deixa motivado. eles chegaram a dizer algumas coisas na conferência de imprensa, mas depois que passou tudo isso, porque eles tentaram vilanizar o Travis de todo jeito, ele até chegou pra falar com o Jason no New Hype, no podcast que eles têm, o irmão dele, falou que, tipo, ele poderia ter feito um approach melhor, que não é assim, o Jason não passou pano na hora nenhum, falou, você foi indelicado, você chegou muito forte no cara, mas, todo mundo sabe, inclusive até o Tom Brady, né, o ex de zelo, chegou a dizer que, tipo assim, você não pode culpar o cara, cara, é a final da Copa do Mundo deles. Os ânimos estão assim, exaltados. Ele não fez isso pra agredir um velho, pra agredir um senhor de idade. ele nem viu a força que ele tava colocando. Lógico, ele é um homem de 2 metros, gigantesco. O Travis, inclusive, já falou que ele deve tudo, porque, tipo assim, vocês não sabem, gente, a galera joga futebol americano nas faculdades, aí tem aquele negócio que é o draft, o recrutamento imaginário, e só depois que você forma na faculdade que você pode ser draftado pra algum time. Então, geralmente, as pessoas são draftadas ali na casa dos 20 e poucos anos e elas ficam naquele time pra sempre. Então, quem mudou a carreira do Travis o Coach Reitor, ele tá no time dele, tem anos, uma década que ele joga, e ele falou, se ele aposentar, eu aposento amanhã, eu não jogo pra nenhum outro treinador nessa liga que não for o Reed. Então, tipo assim, querendo manchar o Travis, falando que ele é um cara agressivo, que ele é um cara abusivo, sendo que o cara é, tipo, um pai pra ele, eu achei surreal, porque fica essa coisa rora, né? Nossa, vamos vilanizar o Travis, porque ele é um Neandertal ogro que tava disputando, tipo assim, a final da Copa do Mundo pro futebol americano, sendo que todo mundo, você acha que ele ia ficar assim, ai, tu vai, você vai me pôr, coloca no jogo, por favor. Não, você tá exaltado. Tão querendo transformar o Travis num vilão Neandertal? E as viúvas do Joe, por exemplo, ficam trazendo coisas do Joe, mas não dá pra vilanizar completamente o Joe, não, ele é ser humano, ele só não era um ser humano certo pra ter. É, não é uma pessoa ruim, Não é uma pessoa ruim, ninguém nunca falou isso, a galera fofa o toco também, porque eu sei que cultura de fenda é muito endeusar, artistas terminou, porque ele fez uma rovagada muito, muito imperdoável, não é assim, não é assim que funciona, às vezes o relacionamento só não deu certo e foi esfriando mesmo, mas o que aconteceu agora recentemente é que o Joe, ele foi num evento e ele tava com um botãozinho no terno dele, que era um símbolo pró-Palestina, defendendo a galera, os civis que estão morrendo na Palestina, com toda essa guerra, e a galera falando assim, gente, olha o Joe mijando na cara do Travis e da Taylor, porque eles não se posicionam, ele está se posicionando sim, reizinho King, só que é importante a gente lembrar, primeiro que a gente não precisa vilanizar essas duas pessoas, nem rivalizá-las mais, o Travis, ele é um cara muito engajado também, ele se posicionou publicamente na época do Black Lives Matter, ele já falou inclusive nos jogos, ele é um cara... Ele foi garoto propaganda da Covid, da vacina das Covid, ele foi garoto propaganda, e na época tinha muita discussão se poderia manchar a carreira dele, se poderia fazer ele perder dinheiro, ele não ligou, ele foi lá e fez mesmo assim, então assim, a gente tá falando de uma pessoa que é muito boa, porque ele é jogador americano, não significa que ele seja menos intelectual, ou ogro, ou neandertal, sabe? A galera é muito escroto, tipo assim, vamos tentar respeitar os dois caros, os dois estão fazendo aí militâncias legais, e aquela coisa, a galera coloca muito no cu do Taylor Swift, mas nenhuma outra celebridade está se posicionando, porque nos Estados Unidos eu não tô falando o que quer certo e errado, a galera quer muito que todo mundo se posiciona, porque como os Estados Unidos que tá financiando parte dessa guerra, a galera não está feliz, os pagadores de impostos estarem financiando guerra que eles não concordam, então eles gostariam que muitas celebridades estivessem se posicionando pro Palestino, só que não é só a Taylor que tá silenciada, esse que é o babado, tipo assim, enfim, eles colocam muita coisa em cima da Taylor, sendo que tem outras celebridades tão grandes quanto, talvez uma escolha própria, a gente não sabe, mas a grande verdade é que a gente tá muito feliz de poder, depois de 15 anos acompanhando a carreira da Taylor e ela vivendo num diário aberto dos seus relacionamentos amorosos, ela tá com um cara tão especial igual o Travis, que é tão bem sucedido quanto ela, que ama ela, que respeita ela, que é parte da família dela, eu achei muito lindo, tipo, né, que quando ela vai abraçá-lo, ele não fica aí, foi legal, o que você achou, mandei bem, a primeira coisa que ele faz é agradecer, é muito bom, palavras de informação, um homem agradecendo a sua mulher, tipo assim, de reconhecer, cara, é um esforço, eu sei que é um esforço consciente você estar aqui, você pegou um voo, você vivenceu o jet lag e você estar aqui, vale muito pra mim, muito obrigada, isso é lindo, enfim. É muito maravilhoso a gente ver, realmente, que ele reconhece o esforço dela de ter viajado meio mundo pra ir ver ela, depois que ele já agradeceu, ela falou que ela é a melhor 350 vezes, que aí ele perguntou, e aí, como é que foi? Gostou do jogo? Porque, obviamente, um cara que tá na arena, ele quer que a galera que esteja na bancada esteja feliz, é óbvio, ele quer que a galera tenha tido um bom momento ali vendo ele jogar, então assim, a gente realmente acha que por tudo que tá acontecendo na vida da Taylor, por tudo que ele tá fazendo pela Taylor, que são, gente, são mínimas coisas, tipo assim, é uma fala, é uma intenção, é uma ação, são coisas pequenas que fazem toda a diferença, mas a gente tá vendo que faz toda a diferença pra própria Taylor também. E pra finalizar, gente, a gente acha que sim, se a gente fosse apostar, esses dois ainda casam no futuro. São endgame, porque eu acho que pela primeira vez ela tá com um cara que, ela manifestou o Travis, durante 20 anos ela escreveu músicas sobre uma pessoa que amasse ela e que fosse como o Travis, esse que é o louco. Tratar a siella como o Travis trata. As músicas dela são uma grande manifestação que se deu em 2023 quando ela conheceu o Travis Kelsey. Foi muito lindo e a gente torce muito por eles. E é isso, gente. A galera já tá chamando a gente pra almoçar, se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Ficou várzea, mas espero que vocês tenham gostado dessa estética meio pra Yane e é isso. Um beijo. Tchau. Tchau, eu tô toda suada, gente.